Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos que a gente desligue em seus celulares e coloquem no vosso silencioso. Neste momento o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Pará dá início à audiência pública que tem como objetivo informar sobre as ações dos Ministérios Públicos e sobre o termo de compromisso de ajustamento de conduta TAC firmado no dia 5 de setembro de 2018 entre o MPF, Estado do Pará e Idoa do Norte para avaliação e redução dos impactos socioambientais e para garantir a segurança do processo produtivo da empresa bem como políticas e sugestões destinadas a aprimorar a atuação do Ministério Público quanto à matéria, especialmente no que se refere ao acompanhamento da execução do TAC e formação de comitê de acompanhamento. Por gentileza, queremos convidar para compor a mesa Vossa Excelência, Promotora de Justiça... Promotor de Justiça Laércio Abreu Vossa Excelência, Promotora de Justiça Erika Aumeida Vossa Excelência, Promotora de Justiça Mina Nouveia Vossa Excelência, Procurador da República Felipe de Moura, Palha e Silva e Vossa Excelência, Procurador da República Ricardo Negrini Ambos integrantes da força-tarefa do caso Hidro Norte, 2018. Peço especial atenção aos presentes para a execução do índolo nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que eu furo despeça, que a fecha é a morra E entre as minhas cunhas, eu vou afirmar Os filhos deste sol, o que eu não entendo Para o mar da base O que eu furo despeça, que a fecha é a morra O que eu furo despeça, que a fecha é a morra Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos Nossos corpos, os filhos, os filhos Nossa filha, Deus, tenho mais amores Com a primavera, Deus, a razão E salve, para os filhos, o que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço Mas seres da justiça acaba forte Verás o brilho, que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço E a morra E entre as minhas cunhas, eu vou afirmar O que eu furo despeço, o que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço O que eu furo despeço, o que eu furo despeço Queremos agradecer a presença das referências comunitárias aqui representadas E como as autoridades de conventura já estejam por nós E sem delongas, queremos repassar a palavra aos representantes do Ministério Público Como nos irão os trabalhos Bom dia a todos Especialmente a comunidade aqui de Barca Arena Que está aqui presente nessa audiência pública Que estamos exatamente realizando Como já é uma tônica do trabalho da Força-Tarefa desde o início É exatamente manter essa transparência E esse diálogo Com todos os passos da investigação Que vem sendo conduzido pela Força-Tarefa Relacionada ao caso Hidro Ao Norte 2018 E o objetivo Dessa audiência pública Desse diálogo com todos Exatamente para esclarecermos alguns pontos Que são bastante sensíveis Às comunidades Sobretudo no que se refere A recente assinatura do TAC Sobre as medidas emergenciais Que já desde fevereiro Já vinha sendo discutido esse TAC Com todas as partes envolvidas E agora mais recentemente No início de setembro Foi concretizada a assinatura deste TAC Onde ele tem Alguns temas Que são bastante sensíveis À questão emergencial Dentre eles De atendimento às comunidades Sistema produtivo Da empresa E plano de emergência E plano de emergência E a parte que toca Muito diretamente também Às comunidades Todos os temas Tocam Sem dúvida Mas também a questão do atendimento Às comunidades Então Essa é mais uma etapa Desse nosso trabalho Para exatamente a comunidade Ficar acompanhando Ter a oportunidade De saber o que vem sendo Quais são os passos Da investigação da Força Tarefa E também vamos iniciar Um diálogo aqui Para ver se juntos Possamos construir A formação de um comitê De acompanhamento Da execução deste TAC Das medidas emergenciais Não tem assim Um formato já pronto Mas já se tem Algumas ideias Onde nós queremos Exatamente também Colher Ideias da comunidade De como a gente poderia Formar esse comitê Representação Enfim Para exatamente Ter essa transparência E a própria comunidade Também ter a oportunidade De fazer o acompanhamento Do TAC Desde o seu início Por isso está previsto Numa das cláusulas do TAC A criação desse comitê Também Também esse é o objetivo Dessa audiência pública Hoje aqui com a comunidade Eu desejo Que realmente Tenhamos um dia frutífero Aqui Onde a gente possa realmente Esclarecer muitos pontos Eu vou exatamente Dividir aqui um pouco Porque aqui Nós estamos falando Enquanto Ministério Público Estadual Promotoria Justiça de Barca Arena Que integramos também A Força Tarefa E junto Comigo nessa atuação Hoje que está a doutora Erika Então assim Eu me despeço Nesse momento inicial E passo Palavra para a doutora Erika Que quiser também Fazer as suas considerações E depois Os demais Membros da Força Tarefa Contribuirão também Sobre Esse nosso diálogo aqui Muito obrigado Bom dia a todos Como o doutor Laesse falou Essa é mais uma etapa Do comprimento Do tempo de ajuste de conduta Onde Nós estamos Sempre buscando A transparência Por isso Nós queremos ouvir Cada líder de comunidade Você que ainda não se inscreveu Procure a lateral Daqui Do local Para se inscrever Nós precisamos Colher as informações Em relação ao acompanhamento Desse termo de ajuste de conduta Até porque Nós temos Muitas comunidades Que já foram Digamos assim Envolvidas No TAC O doutor Felipe Depois vai explicar A questão do mapa Mas Da Procuradoria Geral Melhorar Certo Saiba que as autoridades Do Ministério Público Estão interessadas Em realmente Construir um diálogo E um Termo de ajustamento De conduta Que venha a satisfazer A comunidade atingida Muito obrigada Até mais Eu vou Brevemente também Agradecer A presença de todos Eu sou Ricardo Negrini Do Ministério Público Federal E Eu Vejo que O espaço Não está lotado É uma pena Nós gostaríamos De contar Com o máximo possível De pessoas Da comunidade De Barca Arena De todas as comunidades De todos os setores sociais Quanto maior A representatividade Para nós Melhor A gente quer sempre Ouvir a voz De cada grupo Mas Por diversos motivos Nem todos Puderam comparecer Mas a gente acha Muito importante Que aqueles que estão aqui Possam Levar as informações Sempre Nós pretendemos Em breve Estabelecer O quanto antes O site Do caso Da ídolo Para que todos Possam sempre acompanhar Informações atualizadas É que A quantidade de conteúdo Produzido É tão grande Que a gente Não está conseguindo Ainda Colocar tudo Na internet Mas Pretendemos fazer isso Para que a gente Possa sempre manter Todos atualizados Informados E hoje nós queremos Conversar Não apenas Apresentar Informações Sobre o TAC Mas ouvir Também Como foi dito aqui O que todos Os senhores Podem ter A dizer Sugerir Criticar Nós achamos Que essa é a maneira Mais importante Transparente E eficiente Com dúvidas Com dúvidas Que é Quem é que vai ser Atendido Nesse primeiro momento Quem que vai receber Cupom alimentação Quem ficou de fora Por que que ficou de fora Quais são os critérios O que é verdade E o que não é verdade A gente está vivendo Uma época Em que circulam Muitas informações Falsas Nas redes sociais E a gente Precisa sempre Buscar a verificação Se aquilo Que a gente Está vendo É verdade mesmo Eu fiquei sabendo Já de notícia De que Apenas três Comunidades Receberiam Não é verdade Enfim Tem muita informação Circulando Que a gente Precisa que Colocar Um esclarecimento Para que Para que as pessoas Saibam exatamente O que o TAC Está dizendo Não vai dar Para atender Todo mundo Claro Isso seria impossível Mas o TAC Eu acho que a gente Está conseguindo Fazer o máximo possível Dentro das limitações Que existem Então o Felipe Vai tratar um pouco Dessa parte inicial Das comunidades A serem atendidas Num primeiro momento Do termo De ajustamento De conduta Obrigado a todos Estou à disposição Obrigado a todos